Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Batalha com 10 mil em premiação e show do MC Hariel Quer saber como participar do sorteio? Arrasta pra cima! Esquartes de seu corpo vai voando no vento Já era, falei de talento Chame Baldin de avatar, porque hoje domino dos 4 elementos Domino os 4 elementos é a oferenda E nem se você virar o hang, um avatar você vai virar lenta Seu bosta, sabe que hoje tá fudido Gomi sempre tá rimando, saca, cê fica perdido Me entenda o caso, cê é moleque É que cê te mostrou, então entenda o caso com o rap Moleque, cê saca que aqui é minha virtude O rap nacional tá além do YouTube Além do YouTube, a verdade é nua e crua O que estamos fazendo, rimando aqui na rua Ele até falou de elemento Só me não nomina o quinto do hip-hop que se chama conhecimento Coisa que você não tem Por esse motivo você não manda bem Não tem conhecimento, eu sobrevivo Então ele dizia, ler o livro não é entender sobre o livro Não entender sobre o livro, essa é biopsy Você não lê um livro, só lê o sinopsy Então eu tô tranquilo, seu cuzão Vou bater nesse cara tanto até o Z3 vai fazer reação Por final, cê também pode reagir Aliás, o nariz é igual E aí, cê saca que você vai morrer E aí, Gomes, sempre mandando, mandando, você sempre ver O nariz gigante é tudo igual Por isso que eu me sinto em casa Só sabe o habilito hoje igualzinho, o Fábio Braza E quem se faz agora? No clima Por que demora pra me responder? Tá analisando minha rima? Aí! 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 Não! Não! Não é analisando minha rima? Ele falou de Fábio Braza Eu rimo, você bate a nave Gomes é o Fábio Nasa Yeah! Rap é minha cultura Cê se perdeu e tá embaixo Meu talento nasa o T1 Tá ligado do rap? Logo chega fazendo o verso todo improvisado Claro que o do rap teve infância e me orgulho muito do meu passado É que eu também tive infância Acordava pra assistir logo o desenho das nove Mas eu gosto de quem me afronta e não de quem Me comove Tinha mais verso Sabendo é meu mano que agora eu não cesso Vou fazendo uma parada agora Com certeza que eu atinjo outro universo Do França, do Rap, cê sabe Enfim Do França, do Rap, vitória do Valtin Do Rap, do França Então respeita Do Rap, do França É a dupla perfeita Você não entende parceiro Que eu faço freestyle e já vou enterter Que a semelhança aos dois É de um talento de Rap e o outro de Mbappé Ei, lembrei de Marcelo D2 Sabe que eu vou dar agora uma aula de vida? Engraçado que a dupla é perfeita Mas só o do França encontrou a batida Faço a parada que é doida Por isso que eu nunca deixo pra depois Cê não entende de cultura Muito menos de Marcelo D2 Dois, 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 dois Conheço o Marcelo D2 Faço freestyle na mó disciplina D2 Tem a música que ensina Agora eu pergunto Quem tem rima? Tá ligado do rap? Logo é diferente Acho que você não compreendeu Seu verso atingiu outro planeta Mas você nem cuida do seu Ei, meu peço é de Gil Tá tranquilo né meu mano? Cê tá ligado agora que eu rimo sem pudor? Posso ganhar mesmo sem injustiçado? Hashtag salve Gil do vigor Fiz uma parada também diferenciada Tá ligado mano agora eu vim pra te dizer O do rap é o Fiuk dessa batalha Afinal chegou na final sem nem merecer Demoro parceiro Esse maluco quer falar até de BBB Só que meu assunto é falo de rap Certeza que eu falo que tem que ser Cê não entende parceiro Acho que te faltou o argumento Hoje cê fala de BBB E ele revela o que o rap já fala faz tempo Tudo bem, tudo bem Revelo o que fala faz tempo Tá ligado mano que eu te mato pode bar R.A.P. tipo L.I.C.D. Tipo R.A.P. cê não sabe o B.A.B.A. É muito engraçado quando eu te mato Tá ligado mano que eu mando a ideia Siglas após siglas Após multisilábicas Após trocadilha E talvez um pouquinho de olomatopeia Vem comigo mano que eu vou te matando agora Nikola Votê nesse bote de rota na batalha Você tá ligado mano você quer bater de frente Mas garanto que na frente Nikola vai ter metalha Você tá ligado mano que eu tô te furando a bola Tô me aqui nessa batalha já me explicou Teve que vir o substituto porque parece que o chamão O tal do índio arregou Yeah, 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 yeah Sabe Nikola Votê você tá ligado Puta que você veio falando Puta que você veio falando Tu vinheta e você tá ligado Que agora cê sabe que eu tô com o mão Hoje cê vai tomar até um popo pericão Cusão, cusão, cusão Cusão, cusão que tá com o que não tá ligado Cusuru tem 10 pulmões Enquanto cê fecha a parada Nikola Votê da Silva Quer um cuzão E na minha frente não rima nada E na minha frente não rima nada Tá vindo mano Você tá ligado a cara que eu vou te bater no rock Realmente né meu mano que eu tô dentro desse plano Vem comigo mano que eu te mato Por isso que eu vou rimando que eu não sou principiante Você pasma porque essa porra parece um motoqueiro Cortava de moto sem moto você tá ofegante Porra sim De moto não ofegante Pô, cê tá ligado Eu fecho na fluência Deixa eu levantar o meu trio pra você Eu não sou o cidoca Toma o olhar da penitência Fica 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 Insignificante Esse não tem flow Pode chamar o Cante Falou que pode chamar o Cante Tá tranquilo né meu mano que eu chego nesse lugar Na verdade mano você quer bater de frente Mas garanto que do flow você não vai aguentar Olhar na penitência Falou que cidoca Tá tranquilo mano eu vou doir isso até o fim Agora se choca Eu não sou cidoca Cala bocas de ilusão E me passa o Oclean Tá suave enquanto cê fechar a parada Colocou o Oclean na cara Mas ele não tem torcida Ele ia achar que é o sopa hot fire Seu puta bola E agora cê sabe que passa sufoco Na verdade não desenrola Devolve o meu Oclean Cusão Pra cara E me passa um bola Bola que tem um bola Devolve o Oclean Tá tranquilo mano tá tranquilo Tá ligado mano que eu vou chegando bolado Sabe que agora eu só fiz salheiro Ai devolve o Oclean Primeiro devolve o desafio que eu fiz pro seu parceiro Só que a diferença é brutal Acabou, 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 acabou É a última dele agora Porra Fez a merce né Yeah, yeah, yeah Tá tranquilo então Passa agora na improvisação Aí, joga a mão pra cima Que pau no cu dos ilusões Nossa, agora você tá ligado que eu fecho essa fraude Pode mandar lá o meu react dessa batalha para o seu irmão Rafael Walter Aplausos Aplausos Dá um abraço aqui Eu abraço a Tânico e a Luz Walter Ae Mano eu chego e faço improvisação Entre as duas olhando pra cara que a preta é a melhor opção Meu mano, tu sabe que é isso que acontece Veja como é que eu chego E a rima prevalece Porque, mano, é curre igual uma porta Tu falou de Navara, mano, freestyle e Navara pra não corta É isso que acontece sem apelo Esse é o famoso Cid Que vai e volta pra era do gelo É assim que funciona aqui na rima Veja como é que eu chego e eu tô entrando no clima Ele falou que eu ganhei roubado na improvisação Não desmereço nacional e a sua organização Ae É isso que acontece de verdade A rima que é boa e que tem criatividade Tu veio de Brasília ser um sequela Agora eu entendi aquela música A Brasília é amarela Porra Veja como é que agora eu tô fazendo É isso, freestyle eu consegui desenvolvendo Sabe? Grimar todo minuto E hoje eu cheguei pra matar o Cid Embaixo do viagulso É isso que é freestyle Ritmo e poesia te matando Olha essa porra, olha essa energia, mano Ae, ae Não deixa cair não, mano Ae Não deixa cair Oh, oh, oh Ae Ele acha que eu sou surpresa Meu cerebelo é compacto Emice de surpresa Sempre causa mais impacto Porra Essa é a rima que eu realizo Veja como é que eu chego e agora eu sou preciso Sabe por quê? Freestyle instantâneo Cada rima que eu mando é uma bala de fuzil pra furar teu crânio Essa aqui é uma história diferente Eu chego no freestyle e assim consigo ser inteligente Porque Tu ainda é gurizinho podia ser o Alves Podia até ser o Marinho, mano Eu vim vim lá com o Rio Grande do Sul Qualquer um desses dois emices representava mais do que tu Ae Viu como é que funciona? Eu chego de verdade e a minha rima pressiona É isso que eu falo? Então desiste Achei que Rapunzel era só uma história Porra Ela existe O que é que é isso? Veja como é que eu chego Isso é freestyle agora e eu vou tirar teu sossego Sabe por quê? Eu vou dizer Venho me subestimando, mano E é por isso que tu vai perder Dia 15 de maio esquenta BDA 5 anos Batalha com 10 mil reais em premiação Show de MC Hariel E sorteio de um Jeep zero quilômetro Um iPhone 12 e um PC Gamer pro nosso público Como participar? Arrasta pra cima, meus lindos